Wake up, guys! Como diz Ana Maria, wake up, girls! Bom dia! Feliz segunda-feira. Isso aí, bora começar. A semana começou, né? De novo a correria. É o ciclo da vida, né? Trabalhar, 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 trabalhar. Final de semana descansar, gastar. Depois trabalhar, trabalhar, trabalhar de novo, né? Ontem eu fui no shopping. Como membro da Nespresso, eu tive acesso à pré-venda exclusiva do novo café deles, o Cadiz. Com notas caramelizadas em açúcar e avelã. Ele é um expresso de torra 8, faz 40 ml. A cápsula dele é um luxo. Lembra muito a... Parece um holograma da Louis Vuitton, né? Ou seja, tipo assim, é um café gourmet. Nossa, olha que linda! Esse detalhe da cápsula. Não, as cápsulas são, tipo assim... Essa aqui é uma cápsula convencional. Essa aqui é do Dakar, Dakar. Né? Que é outra edição limitada. Esse aqui também é uma edição limitada. E agora eu vou preparar. Pra tomar um café. Pra acordar. Um aroma delicioso. Notas de cereais. Notas de cereais. Lembra um pouco o capricho. Um pouco mais marcante. As crianças estão brincando aqui. Eles acordam de meio, eles ficam doidos. Um cheiro de caramelo. Bem alfabra. Galera, você acredita? Você com o tempo vai aprendendo a diferenciar os gostos do café. Tem diferença de café. Muitas pessoas falam, ah, café é tudo igual. Não é. Não é. Um café coado tem um sabor. Um café passado numa máquina express tem outro sabor. Um café barista tem outro sabor. Um café com grãos vindos de certo tipo de plantação tem outro gosto. Um café frutado tem um outro sabor, um outro aroma, uma outra acidez. É diferente, galera. É diferente, né? Como todo mundo diz, a Nespresso é a gut dos cafés. E realmente é uma experiência única. Você ir na loja. Você ser atendido. Você ganhar presentes. Quando você é um cliente frequente da loja. Sentirá que eles são com uma máquina nova que é toda em alumínio. E eu me apaixonei pelaquela máquina lá. Tô pensando, será que eu me dou de presente de aniversário? Ou será que eu ganho de presente de aniversário? Muito bom. Gostoso. Aprovado. Gostoso. 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 Gostoso.